Get up on the floor, dancing all night long Get up on the floor, dancing to the break of dawn Get up on the floor Ai DJ, toca pescusão ouvi EJ DN, get up on the floor Rio do beat, pegou a visão Pegou a visão O teu pastor parou, no pão teu pastor na perra Eita, o comentário dos baile, só o demônio Dá controle, pum, 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 ela gosta disso Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim ó Desce com a xereca, sobe com a xereca Quica no pau meu bem, quica no pau meu bem Vai sentando carrabeta, igual você não tem pina Quica no pau meu bem, quica no pau meu bem Vai sentando carrabeta, igual você não tem Só nós dois dentro do carro Ouvindo mato e canquizinho bolado Vai sentando e dando os traga Dando os traga Sentando e dando os traga Dando os traga Sentando e dando os traga Get up on the floor, dancing all night long Get up on the floor Dancing to the break of dawn Get up on the floor Ai DJ, toca pescusão ouvi Vai E aí DJ DN Get up on the floor Rio do beat Pegou a visão Pegou a visão O topo só parou Não pode topo só não porra Pum, 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 pum É o DJ Max pra controle Pou metrando os baile Ela vai ser disso Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim ó Get up on the floor Sobe com a xereca Desce com a xereca Quica no pau meu bem Quica no pau meu bem Vai sentando carrabeta Igual você não tem pina Quica no pau meu bem Quica no pau meu bem Vai sentando carrabeta Igual você não tem pina Só nós dois dentro do carro Ouvindo mato e canquizinho bolado Vai sentando e dando os traga Vai sentando e dando os traga Vai sentando e dando os traga Vai sentando e dando os traga